Paz do Senhor meus irmãos, amém? Nós não íamos ter culto hoje, porque o congresso começa amanhã aqui dentro Mas não podemos perder a oportunidade Quem sabe nessa noite tenha almas para o Senhor, amém? Então nós vamos aproveitar Temos pastores conosco essa noite, que vieram de fora, pastores Presbíteros, evangelistas Sai do seu lugar, toma o seu lugar aqui em cima conosco, né? Porque nos outros dias vai ser difícil você sentar aqui em cima Amanhã mesmo essa igreja vai estar repleta de jovens Amanhã é o dia da juventude, adorar o Senhor E sábado a nossa abertura no pavilhão Dali pra frente, todos os dias, essa igreja vai ficar fechada E nós vamos atuar ali no pavilhão até na próxima quinta Onde vai ter início lá no ginásio de esporte Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos nessa noite Agora você vai ficar de pé de novo e nós vamos orar o Senhor Para iniciar esse culto evangelista, auxiliar o irmão Wesley Vamos orar, vamos orar o Senhor aqui Nós vamos abrir essa reunião Já abrimos com adoração, agora com uma oração Vamos lá Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Dão glória a Deus, amém? Nós temos motivos de sobra Para adorar e exaltar o nosso Deus Se eu perguntar para cada um nessa noite Qual foi a dificuldade que você passou durante esta semana Cada um vai ter algo para me contar Mas nós estamos aqui porque Deus é fiel Deus é bom em todo o tempo Vamos orar, vamos interceder Por Camboriú, mais um congresso se aproxima E mais uma vez o diabo perdeu E Deus está sendo glorificado Você está aqui Você tem motivos de adorar a Deus Existem pessoas, milhares de pessoas internadas em hospitais Até mesmo em UTIs Mas nós estamos aqui para dizer grande ao nome do Senhor Exaltado ao nome do Senhor Então vamos adorar Porque quando adoramos As correntes caem As barreiras caem E Deus é glorificado Senhor Deus e Pai Nós te adoramos Senhor Mais uma vez Por um culto que o Senhor nos coloca Senhor Recebe a nossa adoração Recebe o nosso louvor Deus Nós estamos aqui É para te adorar É para te exaltar Camboriú Mais uma vez Realizo o congresso dos ideões E nós te louvamos Nós te agradecemos Pai Santo e Justo É noite da vitória Sabemos que é guerra espiritual Sabemos que é guerra no mundo espiritual E hoje nós gritamos em nome de Jesus Demônios Caiu por terra Demônios Bapa e retinada Porque Camboriú Está cercada Pela glória Pela glória Pela glória de Deus Senhor Recebe o nosso louvor Recebe o nosso culto Recebe a nossa adoração Aonde tiver um demônio Impedindo o teu povo adorar Queima ele Neutraliza ele Nós estamos aqui Em clima de festa Mas sabemos Deus Visita a 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 Deus A Deus que estão viciados em crack Louvor, que agrada e adora o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Nesta noite Ele está aqui para abradar a vitória na tua vida. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias que já dadas ao teu nome, Jesus. Vai, Senhor, com Deus, de encontro, Jesus, a necessidade. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Deus fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abençoa, Deus. Adore, adore nesta noite. Aleluia. Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Aleluia. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo, angustiado em teu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai e dirá você percebendo. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos de Deus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa. Não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as tragas e um milhão, o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dEle. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dEle. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Alma saída pra tua vida. Não escape porque o Senhor é que te dá o livramento. É o Senhor que te traga o refrigério na alma. Aleluia. Creia nesta noite. Aleluia. Ele é a tua providência. Ele é o teu socorro. Corro! Bem distante eu te vi. Parado à beira do caminho. Cabisbaixo e sem direção. Se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em teu pé. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa. E você se cansou. De tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora. Que Deus vai tirar você deste vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levanta. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer. E reinar com ele. Creia, creia. Aleluia. Deus vai na frente. Garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes. Sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair água da rocha. Com esse Deus não há quem possa. Não há como o nosso Deus. Lá no Egito. Trouxe as tragas e humilhou. O tal de Faraó. Exaltou a Israel. E fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte e vira vida. Pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim. El Shaddai. Adonai. Adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim. El Shaddai. Adonai. Adore o nome dele. Ele. Faz a morte e vira vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Você pode adorar ele nesta noite. Você é campeão. Faz de ti um campeão. Aleluia. Quem é campeão aqui nesta noite diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia por favor. Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 6 e verso 10. Abra a sua Bíblia. Pode ficar sentadinho mesmo. Abra a sua Bíblia e vamos a Efésios capítulo 6. O verso de número 10. Verso de número 10. Vamos ler uma passagem bíblica. Me ajuda ali. Nosso amigo. Sonoplasto. Me ajuda. Eu vou precisar de você. Mais uma passagem bíblica depois. Deixo em Efésios 6 e 10. Vamos lá. Continua comigo aqui. No demais irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu. Revesti-vos de toda armadura de Deus. Que existe outra armadura. Armadura de Deus. Para que possais estar firmes. Contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção. Porque não temos que lutar contra a sogra e o sogro. A nossa luta é contra as potestades. Contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Portanto tomai toda armadura de Deus. Para que possais resistir no dia. E havendo feito tudo ficar. Agora com a armadura. Estais pois firmes. Tendo singidos os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. E calçado os pés. Na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra. Orando em todo o tempo. Todo o tempo. E com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança. E súplica por todos os santos. E por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca. A palavra com confiança. Para fazer notório o mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Para que possa falar livremente. Como me convém falar. Quem crê nesta palavra diz amém nesta noite. Deixa a Bíblia aberta. Deixa no verso 10. Deixa no verso 12 por favor. Isso aí. Meus irmãos. É uma guerra espiritual. Quem vive aqui uma guerra espiritual? Tem gente que não vive. É uma guerra. Os intelectuais. Sabia que os intelectuais dizem que. Satanás não existe. Os demônios não existem. Isso é coisa que a religião criou. Para causar medo e pânico nas pessoas. Para que fiquem agrupados em certa religião. E assim. Satanás não existe. Você sabia que Satanás tem duas mensagens? Ele também é um tremendo pregador. A primeira mensagem é que ele não existe. A segunda mensagem é. Aproveite a vida. Porque quando você morrer. Tudo vai se acabar. É duas mensagens que ele tem. A primeira. Que ele não existe. A segunda. Aproveite a vida meu amigo. Depois que morreu. Não tem céu. Nem inferno. Nem Deus. Nem diabo. Nem julgamento. Aproveite a vida. Aí é mole. É fácil né. Seria fácil. É uma coisa que pisar em cima de uma barata. Acabou a vida da barata. Mas eu tenho espírito, alma e corpo. E eu fui criado pelo Todo Poderoso. Para a minha vida ser. Templo do Espírito Santo. E adorar o Senhor dia e noite. Nós fomos criados como coroa da criação. Na verdade o pastor Francisco falou uma verdade aqui na terça-feira. Deus não tem adversário. Deus não tem. Satanás nunca vai ser adversário de Deus. Basta Deus fazer assim. Sai para lá piolho. E Satanás. Então Deus não tem adversário. Mas eu e você temos. Temos uma turminha do barulho. Tem. Eu e você temos. E está sobrando diabo. Está saindo pelo ladrão. Está saindo pela culatra. Está saindo pela janela. Pela ventana. Mas uma coisa é certa. Somos mais que vencedores. Pelo sangue de Jesus. Somos mais que vencedores. Uma coisa que eu quero que você aprenda nesta noite. Diga comigo. Deus vai. Destronar. Todos os demônios. Desta cidade. Deus vai. Destronar. Todos os demônios. Desta cidade. Desta cidade. Você sabia que o reino satânico. Ele é organizado. Ele é hiper organizado. Você sabia que. Aqui diz assim. Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Mas contra. Primeiro. Principados. Nós temos um presidente no país. Satanás também tem um presidente em cada nação. É chamado de príncipe. Cada nação tem um príncipe diabólico. E ele rege a nação. Ele. Ele. Faz com que aquela nuvem de gafanhoto que vem. Paira sobre a nação. Nós vivemos hoje debaixo de uma nuvem de gafanhoto. Cortador. Migrador. Destruidor. E devorador. E a corrupção. Nada mais é que uma nuvem diabólica. Enquanto estiver aqui. Porque Deus permite. E esse príncipe. Ele ordena. Vai para o sul. Vai para o norte. Vai para o centro oeste. Vai para o oeste. Quando acontecem as calamidades. Eles atuam. Mas tem uma coisa. Ainda tem alguém neste Brasil. Que Satanás tem que respeitar. É a igreja lavada e remida. No sangue do cordeiro. Satanás tem que respeitar você. Porque ele não vê carne. Ele não vê sangue. Ele não vê roupa. Nem cor de pele. Ele vê sobre a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Você sabia que ele é chamado de Satanás. Ele é chamado de diabo. Ele é chamado de adversário. Ele é chamado de maligno. Ele é chamado de ladrão. Ele é chamado de apolion. De abadon. De tentador. De ladrão. Destruidor. De criminoso. Ele veio para roubar. Matar e destruir. Mas o meu Jesus apaga tudo isso. E veio da vida e vida com abundância. Aleluia. 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 Não temos que lutar contra carne e sangue. Contra principados. Você sabia que em cada estado nosso tem um governador? Satanás também tem um príncipe e um governador em cada estado. Quando você olha para cada estado brasileiro. Há uma mazela de destruição. Diferente do Nordeste. Diferente do Sul. Diferente do Centro-Oeste. Diferente do Norte. Diferente do Sudeste. Cada região. Ela é atacada de uma maneira. Atacada um pouco por discriminação. Outra por tráfico de droga. Outra por corrupção. Outra por miséria. Outra por pobreza. Outra por seca. Outra por orgulho. Outra por soberba. São demônios que atuam. São demônios que agem desta maneira. Eles agem em cada região. Por isso. Temos que lutar contra principados. E potestades. São príncipe das trevas. Onde nós vivíamos presos. Onde eu e você estávamos encarcerados. Onde nós estávamos como cavalos do diabo. Como mula de Satanás. Nós estávamos ali como montaria. Ele fazia de nós o que queria. Mas um dia. Raiou a luz nas trevas. Um dia alguém disse para você. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer te tirar dessa situação. E você abriu o coração. E esse demônio saiu de dentro de você. As correntes se quebraram. E hoje você diz glória a Deus misturado com aleluia. Hoje você é batizado com o Espírito Santo. Hoje você tem vida e vida com abundância. E o mais importante. Você está salvo. 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 E Satanás só vai tocar em você se Deus permitir. Nessa batalha em que você vive. Presta atenção. Ai pastor eu não sei não. Eu acho que eu não vivo esta guerra. Meu amigo. Aqui só tem dois lados. O lado de Deus e o lado do diabo. Aqui você está de um lado ou está do outro. Em cima do muro não existe. Aqui não existe um terceiro termo. Aqui é dois termos. Ou eu estou do lado de Deus. Ou eu estou do lado do diabo. Ou Jesus mora aqui dentro. Ou Satanás ocupa esta casa. Esta casa aqui é a única casa no mundo. Que nunca vai ter uma placa. Aluga-se. Porque a chave está na mão do dono. Se ouvires a minha voz. E abrires o coração. Entrarei em sua casa. Se arei com você e você comigo. E vamos fazer uma grande festa para a glória de Deus. Olha eu vou dizer para você. A vida cristã não é colônia de férias. A vida cristã não é Walt Disney. A vida cristã não é parque de diversão. A vida cristã não é uma redoma de vidro. Ai ninguém me toca. Eu nem sei esse negócio de diabo de inferno. Não sei nada disso. Meu amigo. Ou você está na guerra a favor de Deus. Ou o diabo está te escravizando. Nesta guerra você tem que tomar parte de um lado. Já que você entrou por esta porta. Tem uma bíblia na mão. Está falando língua estranha. Está dando glória a Deus. É porque estamos do lado dos vencedores nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Se eu fosse um pregador bem importante. Já tinha colocado água. Antes de eu pegar o microfone. É que eu não cheguei nessa importância toda ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. O importante é que é Jesus nesta noite. Quem pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou estamos no reino de Deus. Ou estamos no reino das trevas. O princípio das trevas deste século. Contra hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Abra para mim um texto por favor. Lucas 11 e 22. Lucas 11 e 22. E você marca na sua bíblia. 11 e 21. 11 e 21. 11 e 21. 11 e 21. Eu vou explicar uma coisa para você. Que os pais. Os líderes. O obreiro. O sacerdote. Tem que ter o olho aberto nessa situação. Escuta só. Quando o valente guarda armado em sua. Em sua. Está aqui. Está aqui no data show. Lucas 11 e 21. Quando o valente guarda armado em sua casa. Em segurança. Tudo quanto tem. Esse valente quem é? Esse valente é satanás. Valente é satanás. Você sabia. Que no bairro que você vive. Tem um trono. Por isso. Mandei você repetir. Deus hoje vai destronar satanás. Você sabia que no bairro que você vive. Tem um trono. Em alguma esquina. Ou em alguma casa. Tem um trono. E quem está sentado nele. É um chamado valente. Ele tem muitas pessoas presas. Não sei se no teu bairro que você vive. Tem tráfico de drogas. Eu não sei se no bairro que você vive. Tem. Prostituição. Eu não sei se no bairro que você vive. Tem um ateísmo louco. Ninguém quer se converter. Eu não sei se no bairro que você vive. Tem muito adultério e prostituição. Eu não sei se tem muito divórcio. Eu não sei se tem muito alcoolismo. Mas o que tiver de superioridade no teu bairro. Tem um valente que tem um trono. E ele prende essas pessoas. Sentado nesse trono. Verso 22. Verso 22. Cadê o meu ajudante? Cadê o meu ajudante aí? Verso 22. Mas sobrevindo outro o que? Mais o que? Esse é o meu Jesus. Satanás é valente. Mas o meu Jesus é? Mais valente. Esse é mais valente. Mais valente do que ele. E vencendo-lhe. Tira sua armadura. Oi. Satanás também tem uma armadura. Você já viu que você prega para pessoas. E a palavra não entra? Você já viu que você evangeliza. E a palavra não chega? Você já viu que você ora e jejua. E ela não entra? Porque Satanás tem uma armadura. E essa ele coloca nos seus escravos. E os seus escravos. Não chega a palavra neles. Esse é o valente. Que tem lá no seu bairro. Cada bairro tem um valente. Cada bairro da cidade tem um valente. Mas o meu Jesus. Não precisa estar em cada bairro. Ele é o único. Unipresente. E a sua unipresença. Ele é mais valente. Vai lá. Arranca a armadura de Satanás. Arranca a armadura dos escravos. E diz. Pode sair que você está liberto hoje. Para a glória de Deus. Dá para dar uma glória a Deus aí ou não? Às vezes você serve a Deus. Mas você não leva em conta. As coisas que acontecem ao teu derredor. Existe uma guerra dentro da tua casa. Você não leva em conta ela. Existe uma guerra nos vizinhos. Você nem leva em conta. Você não quer saber. Você não se preocupa. Mas é Satanás agindo em redor. O objetivo. A preocupação dele. Não é com quem está preso na sua casa. É com você. Ele quer chegar até você. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Satanás usa um para bater no outro. E aí as pessoas começam. Degradear entre si. Aí você fica de mal com a sogra. Fica de mal com o sogro. Fica de mal com o tio. Com o sobrinho. Com o cunhado. Com o gerro. Com a nora. E Satanás diz. Consegui meu objetivo. Chegou até você. Porque os escravos já são escravos. Você pensa que Satanás está preocupado. Com a danceteria ali da Green Valley. Não está preocupado. Estão perdidos. Já são escravos. Vocês pensam que Satanás está preocupado. Com aquelas mulheres do balneário. Que ficam na esquina agora a noite. Com os homossexuais. Não está preocupado. São escravos. Ele está preocupado é com você. Você é o adversário. Você é o objetivo. Ele quer chegar até você. Ele quer chegar até a tua família. Ele quer destruir teu lar. Ele quer destruir teu casamento. Ele quer levar teus filhos para as drogas. Mas nessa noite. Nós viemos aqui para destronar esse demônio. E dizer. Minha família não Satanás. A minha vida não. Eu tenho armadura de Deus na minha vida. E você não vai atingir. Quem pode dar glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Verso de número 23. Quem não é comigo. De que lado estamos? Quem comigo não a junta. Ah. Ai pastor. Eu não quero entrar nessa guerra. Pastor. Não. Eu não quero. Não. Não. Eu tenho medo do capeta. Ah. Tem medo. Tu vai ver ele cara a cara um dia. O último. Capeta que você vai ver. Chama-se morte. O último inimigo a ser vencido. É a. É a morte. E ele nada mais é do que um capeta. Mas ele está na corrente de Deus. Deus diz. Vai lá mata fulano. Ele vai lá. Ele só faz se Deus permitir. Então. Queira ou não queira. Um dia nós vamos nos encontrar. Agora. O bom mesmo. É você olhar dentro dos olhos dele. Nessa noite. Ou quando chegar em casa. Ou na rua. Na esquina. E dizer. O Senhor te repreende Satanás. Aquele que salvou a minha alma. Te repreende Satanás. Aquele que salvou a minha vida. Te repreende Satanás. Aquele que me batizou com o Espírito Santo. Te repreende Satanás. Aquele que salvou a minha família. Te repreende Satanás. Nossa. A minha sogra está ouvindo em casa agora. Minha sogra. Ela fazia isso no passado. Hoje ela não faz mais. Tem que voltar a fazer. Ela ia no portão da casa. Baiana. Baiana. Aquela bem rachada mesmo. Ela ia assim fazer um risco. E dizia. Satanás. Tu só vem até aqui. Daqui para dentro. Não. Aqui para dentro. É território sagrado. Aqui para dentro. Quem manda. É Jesus Cristo. De Nazaré. Ah. É bom chegar em casa. E chegar lá. E fazer um risco na porta. E dizer. Tu pode vir até aqui Satanás. Mas daqui para dentro. Daqui para dentro. Quem manda. É Jesus Cristo. De Nazaré. Aleluia. 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 Vota em Efésios 6.13. Para mim. 6.12. Queridos. Eu vou parar por aqui. Mas eu digo para você. A nossa guerra não é política. Não é contra a carne e sangue. Não é contra parente. Nem patrão. Nem empregado. A nossa guerra. É sim contra esses demônios. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Mas. Contra os principados. Potestades. Príncipe das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Verso seguinte. Portanto. Tomai toda a armadura de Deus. Capacete da salvação. Coraça da justiça. Escudo da fé. Espada do Espírito. E os pezinhos bem calçados na Bíblia Sagrada. Palavra. E um cinto te amarrando. Cinto da verdade. Vem aqui o Rodrigo. Vem cá. Quem escreveu essa passagem aqui. Foi Paulo. Ele estava preso em Roma. Numa casa. A guarda pretoriana. Era um soldado assim. Dos dois metros. Por um de largura. Era a guarda de elite de César. Então vinha um guarda durante o dia. E um guarda durante a noite. Quem já assistiu o filme sobre gladiadores romanos. Conhece bem. Os escudos deles vinham até aqui. Um escudo que ficava em pé. Paulo estava na casa em Roma durante dois anos. Quem pagava o aluguel. Era os irmãos da igreja de Filipenses. E ele estava lá. Ele pregava dia e noite naquela casa. E um soldado romano. Do lado dele. O soldado via ele orar. E Jesus curar. O soldado via ele expulsar demônio. Via ele sentar e dar aquelas palestras lindas e maravilhosas. Via ele escrever as cartas. Mas era um soldado de manhã ou de noite. Amanhã vinha outro. Amanhã depois vinha outro. E esses soldados se converteram. E esses soldados voltavam para dentro do quartel. Em Filipenses capítulo 4. Quer anotar esse versículo? Capítulo 4 verso de número. Verso de número 22. Filipenses 4 e 22. Ele diz assim. Todos os santos vos saúdam. Vamos lá. Corre. Corre. Todos os santos vos saúdam. Não. Fica de pé. Mas principalmente os da casa de... Ele nunca foi na casa de César. Ele nunca foi lá dentro da guarnição romana. Mas aqueles que se convertiam do lado dele. Iam lá para dentro. E fizeram uma igreja dentro do quartel. Ele dizia. Todos os santos vos saúdam. Principalmente os soldados que se converteram do meu lado aqui. Aí ele olhou o soldado. Aquela guarda pretoriana disse. Eu só tive uma ideia. Foi de Deus. Os crentes devem ser igual a você. Esse capacete da salvação. Essa coraça da justiça. Esse escudo lindo. Essa espada bonita. E essa sandália. As mulheres adoram. Olha a sandália romana. Aquela que vem com as fitinhas até em cima. Igual essa sandália aí. Se o crente estiver bem armado assim. Não tem diabo que derrube ele. Amém? 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 Coraça da justiça. Seja justo. Sinto da verdade. Fale somente a verdade. A verdade cabe em qualquer lugar. Escudo da fé. Porque o diabo vai atirar dardos. De dúvida. De enfermidade. Ela tem que atingir o escudo. Mas nunca se esqueça desta palavra. Espada do espírito que acaba com o inimigo. E calçado os pés. Eu creio nesta palavra. Que a palavra de Deus. Que produz fé na minha vida. Para vencer o adversário. Mas não te esqueça. Capacete da salvação. Eu não sei se meu pecado foi perdoado ou não. Aí eu não sei se vou para o céu ou para o inferno. Tenho o capacete da salvação. Diga a Jesus. Eu te agradeço. Pela salvação da minha alma. Eu te agradeço. Pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço. Porque sou teu servo. Eu te agradeço por essa armadura. E eu te agradeço. Porque nesta noite. Satanás vai cair por terra. Em nome de Jesus Cristo. Fica de pé por favor. Nós vamos orar. Em uma oração especial. Nós vamos orar. Essa oração ela é especial. Por que? Porque você tem alguém na família que está preso. Porque você tem alguém no seu bairro que está preso. Porque você tem alguém longe ou perto. Que está sobre o jugo de Satanás. Está amarrado. Está acorrentado. A pessoa chora. Quer sair. Vem num culto. Vai na igreja. Mas não se converte. Mas nesta noite. Você é um soldado de Jesus. Nesta noite nós vamos orar. E o mais valente. Vai entrar lá naquela casa. O mais valente. Vai lá na prisão. O mais valente. Vai lá no hospital. O mais valente. Vai lá no teu bairro. E vai arrancar. A armadura de Satanás. E vai libertar aquela vida. Quem crê assim nesta noite. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você tem um objetivo desse. Pode falar? Não. Ele disse. Eu lembro de uma irmã minha que é lésbica. E ela precisa ser liberta. Você tem um parente assim? Vem aqui na frente. Você tem alguém assim? Você tem alguém na família. Que está preso nas drogas? Que está preso no alcoolismo? Você tem alguém aí. Que está preso na idolatria? Você tem alguém que você ama. E gostaria que essa pessoa. Fosse um servo de Deus? Uma serva de Deus? Essa pessoa que é teu parente. E tem promessa? Essa promessa pode se cumprir nesta noite. É uma noite de libertação. É uma noite de vitória. É uma noite de milagre. É uma noite de cura. Tem muitas áreas espirituais que o inimigo ataca. Você é feliz no seu casamento? Ou de vez em quando sopra uma nuvem. Sopra um vento na tua casa? Você está empregado? Ou está desempregado? Você está passando necessidade? Você tem uma luta financeira? Você não consegue deslanchar? Você não consegue sair do seu lugar? Como é que está a tua vida espiritual? Dois passos para frente e três para trás? Você precisa. Você precisa nesta noite. Ajuda do mais valente. O mais valente. Ele quebra cadeias. Ele quebra correntes. Ele tira do poço. Ele abre portas. Ele faz milagres. Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas. Aleluia. Vou convidar os obreiros que subiram aqui. Vocês podem ter a liberdade de descerem. Colocar aí e pôr as mãos sobre os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. 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 Use a autoridade que Deus se dá. Deus se dá autoridade. Use o poder do nome de Jesus aí. Você sabe o nome desta pessoa que ela está. Você sabe onde que ela está. Diga a Deus. Que nesta noite. Que nesta hora. Tu entres lá naquela casa. Lá naquela prisão. Lá naquela cadeia. Lá naquele hospital Senhor. Entra agora Deus. E quebra. Quebra a armadura de Satanás. E liberta. Liberta. Tu és o mais valente. Tu és o mais valente. Tu és o mais valente. Tu és o todo poderoso. Destrona Satanás nesta noite. Destrona o inimigo nesta noite. Destrona o adversário nesta noite. Destrona Satanás nesta noite. Destrona o inimigo. Lá na minha rua. No meu bairro. Na minha cidade. Destrona Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Satanás cai por terra esta noite. demônio das drogas cai por terra essa noite demônio da prostituição cai por terra essa noite demônio do lesbianismo cai por terra essa noite todo mal cai por terra essa noite na autoridade do nome de Jesus Senhor entra com providência agora entra com providência agora entra com providência agora em nome de Jesus 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 nós te repreendemos Satanás nós te repreendemos espírito maligno sai destas casas Sai desta rua, sai deste bairro Sai desta família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante a tua mão de vitorioso As duas, as duas Levante as duas mãos de vitorioso E diga a vitória é minha A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Eu quero que tu abrace duas, três pessoas e diga Deus te deu vitória esta noite Deus te deu vitória esta noite Evangélica, vamos lá Evangélica Depois a missionária ali vai falar o Senhor Vamos lá Evangélica Deus não entra na batalha para perder Cadê Evangélica, cadê Evangélica Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus A vitória é nossa A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Se a evangélica não está, aí está, vamos lá evangélica Vamos adorar o nome do Senhor, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Deus mandou eu falar essa palavra para alguém aqui esta noite A vitória é tua nesta noite A vitória é tua nesta noite, vamos lá Glória a Deus, Glória a Deus E Deus não muda, Ele está aqui para te dar vitória nesta noite Ele continua sendo o mesmo Aleluia, Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus Filho eu já te vi Sei como está A palavra não muda O que eu falei acontecerá E por que que tristeza O seu coração Se a vitória é certa Passa o vento e chuva Mas chega o verão Quando Abraão clamou maldade eu respondi Quando Daniel entrou na copa eu lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo eu lá desci Quando José foi vendido encontrei Quando Josafá me invocou eu entrei na guerra Quando Mardukiel foi humilhado eu me defendi Quando Josué estava lutando o sol parou Quando Israel se viu a vida eu ouvi Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho eu nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Por que choras assim Olha para mim Eu não mudo Quantas vezes Tua alma Quer desesperar Dizendo o tempo Da minha vitória Nunca virá Cada tempo que passa A tua alma chora Tentando vencer Mas Deus manda dizer Sou o dono da glória Quando Abraão clamou maldade eu respondi Quando Daniel entrou na cobre eu lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo eu lá desci Quando José foi vendido encontrei Quando Josafá me invocou eu entrei na guerra Quando Mardukiel foi humilhado eu me defendi Quando Josué estava lutando o sol parou Quando Israel se viu aflito o mar abri Não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho eu nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Aleluia Oh glória a Deus Ele não mudo E a vitória Tua está com ele Minha nossa em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Amém 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 E na hora marcada Sua vitória Amém Amém Quando Abraão clamou no altar eu respondi Quando Daniel entrou na cobre eu lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo eu lá desci Quando José foi vendido encontrei Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardukão foi humilhado, eu defendi Quando Josué estava lutando, só parou Quando Israel se viu aflito, eu ouvi Não mudo, aleluia Eu não mudo Eu não mudo Fim, eu nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Porque choras assim, olha para mim Eu não mudo 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 E o meu nome É sempre É sempre É sempre Sempre será Amém Obrigado Magélica Magélica é missionária na Bahia Os missionários, fica de pé por favor Todos Todos os missionários Isso Que já chegaram Missionários que já chegaram Isso Fica de pé Olha Olha, vocês vão ser apresentados Melhor no sábado Eu vou deixar para a surpresa do sábado Que é o início do congresso Deus abençoe Deus abençoe Muito obrigado por estarem conosco esta noite Quem ama uma criança abandonada Quem é que ama uma criança Se passar uma criança na sua porta e bater O que é que você faz Recolhe ou solta o cachorro Você recolhe ou solta o cachorro Você é cristão, né Hã? Pois é Eu cuido de quase 30 abandonados Então eu tenho 30 filhos E eu tenho uma dívida para pagar amanhã Eu queria a sua ajuda nesta noite Dificilmente eu faço isso Não faço isso faz muito tempo Não faço isso Eu já cuido há 11 anos 12 anos Tenho 30 funcionários ali 30 Uma equipe altíssima Mas eu encontrei uma dívida ontem Preciso pagar amanhã De mil reais Você vai me ajudar? Eu mesmo vou desembolsar e começar por aqui Depois nós vamos ouvir mais uma palavra Esse culto ele tem um cunho social Saúde irmão com a paz do Senhor Irmãos Eu gostaria de contar um breve testemunho Referente a obra que o pastor Silas tem ali Eu aproximadamente casado 13 anos E minha esposa cansou de convidar eu Para nós irmos ao médico Para ver quem teria problema Para gerar um filho E eu falava para ela Assim como Deus me salvou Me libertou das drogas No tempo de Deus No tempo certo Deus vai dar um filho E eu estava trabalhando Uma reforma lá Em balneário De frente para o mar E Deus colocou no meu coração Comprar uma caixa de leite Com 12 leites E levar no abrigo Fui no supermercado Comprei duas caixas Uma para o abrigo Uma para a minha casa Mas a do abrigo Eu fiquei mais de semana Rodando com ela No porta-mala do carro E aí Deus falou comigo Olha Essa caixa eu tenho que levar Lá no abrigo E eu Foi no final do dia Bati A moça me recebeu Recebeu a caixa Pegou meu nome E o meu telefone Passou poucos dias O Senhor me deu um filho Veio com saúde Ele vai fazer 4 anos Dia 18 agora Irmão Essa obra é de Deus Ajude irmãos Aleluia Muito obrigado Passou É isso aí Nós já tivemos funcionários ali Que não geravam filhos E depois de começar Trabalhar com a criançada Engravidou É Parece que é psicológico Amém Amém meus irmãos Fique de pé por favor Eu gostaria que você saísse do seu lugar E você trouxesse seu fé No altar O que nós vamos orar Nós vamos abençoar Eu gostaria nessa noite Que você saísse E me ajudasse nessa noite Com todo o coração Abre o teu coração E semeia Porque Pode trazer aqui Pode trazer aqui Eu vou pedir um irmão Que ajuda a contar Não sei quanto você tem Para me ajudar Ou para ajudar Na verdade Esse abrigo que ele está Venha Sai do seu lugar E deposita essa semente Aqui no altar Isso Wesley Obrigado E deposita essa semente Nós já vamos ouvir o louvor E o Mão Francisco Vai trazer mais uma palavra Vem cá Mão Francisco Aproxima de mim Nós vamos Fazer com que você seja Um semeador Nesta obra Né Já passaram Oitocentas crianças Por nós ali Pode passar lá O Nilton está lá Na secretaria Isso Já passaram Oitocentas crianças Iam muito Para adoção internacional Eu sei que tem alguém Me ouvindo agora Que não gostaria Que eu falasse isso Mas Nós estamos Endividados ali Infelizmente Estamos endividados Ajuda é muito pouca O que vem Não super necessidade Mas nós não somos De Sair da guerra Ou fugir dela Ou da batalha Nós somos alguém Que vai batalhar E nós vamos vencer Em nome de Jesus Então a sua oferta Nesta noite Vai ser uma semente Num campo santo Não se preocupe Obrigado Sidney Deus te abençoe Sidney também conhece Essa obra ali E os irmãos que conhecem Sabem do que eu estou falando Né Não pode estar aberto A visita Qualquer Ou qualquer horário Tem que marcar agenda Por causa do judiciário Ali é judiciário Ministério Público Nós atendemos Os dois municípios Atendemos Balneário Camboriú e Camboriú Atendemos esses dois E poderíamos atender mais Mas por enquanto Está fechado as portas Porque Estamos construindo Uma casa Que custa Um milhão de reais Para você ter uma ideia Um milhão de reais Estou devendo Mil amanhã E a casa Que eu estou construindo Custa um milhão Mas eu tenho fé Que vamos terminar Estamos trabalhando Estamos trabalhando Tem pedreiro trabalhando lá Tem servente trabalhando Deus é o provedor Deus é o provedor Se tu tens um sonho Persegue ele Você vai conseguir Se tu tens um sonho Persegue ele Agora eu quero dizer Uma coisa Para alguém aqui Esta noite Se a tua vida Está um marasmo Você diz Ah eu não sinto Que eu estou numa guerra Cuidado Porque quando a gente Não lê Bíblia Não ora Não participa da ceia E diz que é crente Te prepara para o ataque Do adversário Crente tem que estar Lendo Bíblia Crente tem que estar Orando Crente tem que estar No púlpito Tem que estar Consagrando a vida Para ficar igual Um soldado firme Esperando Uma hora o vento Sopra do norte Outra hora do sul Uma hora do leste Outra hora do oeste Onde o vento vier Você não vai sentir Satanás vai bater Com a cara na porta E voltar para trás Porque a vitória é nossa Em nome de Jesus Quem crê assim? Quem crê? Vamos ao louvor Esta noite? Vamos ao louvor? Adriana Vamos ao louvor Os irmãos vão passar A salva Quem sabe você ficou Com vergonha De sair do seu lugar Não importa Que seja uma moeda Não importa Que seja Uma pequena coisa Só um minutinho Aqui minha missionária Irmã Os irmãos Podem sentar por favor Sente por favor Os obreiros que estão Conosco aqui Fiquem de pé por favor Para nós apresentarmos Você Quem é o presbítero Nosso irmão João Carlos Antunes É o senhor Deus te abençoe Da cidade de Dois vizinhos No Paraná Está quase na fronteira Está lá em cima Isso Isso Eu conheço dois vizinhos Já fizemos um congresso Da uma vez No galpão Que é bem em cima Da montanha Lá fizemos um congresso Deus te abençoe Meu pastor Deus te abençoe Vocês também Que estão lá atrás Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Uns estão conhecidos Outros não Deus te abençoe Você está Deus te abençoe Quem está pela primeira vez Aqui conosco Na quinta-feira Quem Aí Deus te abençoe Deus te abençoe Você sabe Mil Deu mil reais Bem certinho Pode pegar aqui Meu tesoura Meu coletor Pode pegar Colocar Leva lá Tesouraria Deus te abençoe Agora vamos ouvir Um louvor Os irmãos vão passar A salva E você Seja abençoado Deus te abençoe Por esta Por esta colaboração Por esta ajuda Eu sabia que ia dar Bem certinho Amém Quando você precisar Deus também vai te dar Quando você precisar A benção vai chegar Na tua porta Quem pode dizer Glória a Deus Nesta noite Deus te recompensa Em nome de Jesus Vamos louvar a Deus Vamos lá Eu salto a todos Com a paz Senhor Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Quem sabe eles eram leigos Por não saberem ler Mas de uma coisa sou ciente Isto vou dizer Eles conheciam de barco E de alto mar Eram bem conhecedores Da arte de pescar Mas naquela noite Tudo deu errado Jogaram a rede pra direita E pro outro lado Tudo que eles faziam Nada dava certo E o pão daquele dia Estava incerto Mas de repente Os discípulos Escutaram uma voz Vindo da beira do mar Dando a eles uma ordem Pra qual lado a rede jogar E consequentemente Os peixes pegar Eles jogaram E quando tentaram Erguer a rede Não a puderam levantar Tiveram que chamar outro bar Para o vírus ajudar Para o vírus ajudar Porque tinha peixe Vai fazer milagre Vai fazer milagre Todos vão ver Vai ter milagre No mar da tua vida Vai ter milagre No mar da tua história Vai ter milagre No mar do teu trabalho Vai ter milagre No mar da tua prova Aonde você passou Decepção Aonde você tentou Sem solução Vai ser o lugar Que Deus escolheu Pra te dar vitória Oh, vem, Cândida Vai estar Recebendo milagre Nesta noite Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Mas de repente Os discípulos Escutaram uma voz Vindo da beira do mar Dando a eles uma ordem Pra qual lado a rede jogar E consequentemente Os peixes pegar Eles jogaram E quando tentaram Erguer a rede Não a puderam levantar Tiveram que chamar outro bar Para o vírus ajudar Porque tinha peixe Em abundância Pra pegar Vai ser em abundância O que Deus vai fazer Na tua história Vai mudar o quadro Dessa tua prova Vai te dar um rumo E te fazer vencer Vai ser inexplicável O que tu já tinha dado Por perdido Ele hoje vai fazer O impossível Vai fazer milagre Todos vão ver Vai ter milagre Vai ter milagre no mar Da tua vida Vai ter milagre no mar Da tua história Vai ter milagre no mar Do teu trabalho Vai ter milagre no mar Da tua prova Aonde você passou Decepção Aonde você tem doce Em solução Vai ser o lugar Que Deus escolheu Pra te dar vitória Vai ter mudança Vai ter virada Vai ter vitória Na tua casa Vai ter caído Se levantando Deus dando força E exaltando Vai ter exalação Libertação Restauração Multiplicação Vai ter milagre Acontecendo Na frente do povo E o povo vendo O que faltava Agora vai sombrar E o que foi embora Agora vai voltar E o que tu não tinha Agora Deus te deu pra dar Vai ter milagre No mar da tua vida Vai ter milagre No mar da tua história Vai ter milagre No mar do teu trabalho Vai ter milagre No mar da tua prova Aonde você passou Decepção Aonde você tem doce Em solução Vai ser o lugar Que Deus escolheu Pra te dar vitória Vai ser o lugar Que Deus escolheu Pra te dar Vitória Vai ter milagre Vai ter milagre Estou feliz Estou feliz De estar aqui Nesta noite Junto com os irmãos Com o propósito De adorar e exaltar O nome Daquele que vive Reina para todo o sempre Sem demora Abra a sua Bíblia comigo Em Gênesis Capítulo número 37 Livro do Gênesis Capítulo número 37 Versículo número 20 Quem achou Diga glória a Deus Passamos a ler Para não perdermos tempo Vinde Pois Agora E matemo-lo E lancemo-lo Numa destas covas E diremos Uma besta fera O comeu E veremos Que será Dos seus sonhos Quem pode dar Um glória Por este Messias Senhor Te damos graça Senhor Por estar aqui Nesta noite Te damos graça Por tua bondade Por tua misericórdia Pai fala conosco Nesta noite Mais ainda Através da sua palavra Fica conosco Jesus Isso te pedimos E por fé Te agradecemos Amém Quero trazer Uma pequena Reflexão Para a igreja Nesta noite E Deus Tocou no meu coração Para falar Sobre José Se eu fosse Colocar um tema Nesta mensagem Seria o sonho De Deus José Era um rapaz De apenas 17 anos De idade Fiel Ao seu pai E o seu pai Confiava nele Não é a toa Que os irmãos De José Zombavam Ou desprezavam Ou odiavam José Porque José Era fiel Ao seu pai Se ele trazia notícias Más Dos seus irmãos É porque os irmãos dele Não era fiel E José Era fiel Ao seu pai Jacó Que trazia todas as notícias De bem ou de mal Dos seus irmãos De forma que Jacó Amava A José Mais do que A todos os seus filhos Porque era fruto Da sua velhice E José Teve sonhos E ele sonhou Que eles Estavam juntando Lenhas E o seu fecho Era maior E o fecho Dos seus irmãos Se curvavam Diante dele Ele sonhou Que o sol E onze estrelas Se curvavam Diante dele E ele conta Os seus sonhos E os seus irmãos E o seu pai Como um menino Que conta Uma vitória Ou um projeto Que Deus coloca Na sua vida Ou alguma promessa Que Deus Tinha dado a ele Mas ele conta As pessoas erradas E José Conta os seus sonhos Os irmãos Já odiavam José E depois desse sonho A Bíblia diz Que os irmãos dele Odiavam mais Ainda De forma que os irmãos Foram apacentar Os rebanhos De seu pai Em Siquém E Jacó Manda que José Vá até eles Para trazer notícia E José Vai E quando chega Em Siquém Eles não estão Mais em Siquém Agora eles estão Em Dotã E José Continua atrás De seus irmãos Jacó Tinha feito Para ele Uma túnica De várias cores E quando os irmãos Vêm a José De longe Eles logo Reconhecem Que era ele Que era o filho Amado do pai Que era aquele Que ia trazer Notícias Má deles Das coisas erradas Que eles estavam fazendo Eles iam contar O pai E eles reconhecem José E eles maquinam E eles arquitetam Vamos pegar ele Vamos jogar Numa cova Vamos matar ele Vamos dizer Que uma besta fera O comeu E veremos O que será Dos seus sonhos Existem três tipos De sonhos Sonho do consciente Sonho do inconsciente E existe o sonho De Deus O sonho do consciente É aquilo que você projeta É aquilo que você Arquiteta Para a sua vida É o projeto Que você tem De terminar a faculdade É o projeto Que você tem De comprar a sua casa Isso é um sonho Do seu consciente Você projeta Às vezes ele se realiza Às vezes não O sonho do inconsciente É coisa que seu inconsciente Grava durante o seu dia E à noite você sonha Sonho sem pé Sem cabeça E esse sonho Nunca se realiza E existe o sonho De Deus É o projeto Que Deus tem Para a sua vida O sonho do consciente Às vezes se realiza Às vezes não se realiza O sonho do inconsciente Nunca vai se realizar Mas o sonho Que Deus sonhou Para você Pode o inferno Inteiro se levantar Contra a sua vida Pode o vizinho Falar Pode os seus irmãos Quererem Colocar você Numa cova Disserem que mataram você Que uma besta fera Te comeu Mas o sonho De Deus Aquele sonho Que ele profetizou Usou os profetas Para falar com você Aquele projeto Que Deus tinha dado A você Há muito tempo Há treze anos Há dez anos Deixa eu te dizer uma coisa Queira Satanás Ou não queira Esse projeto Que Deus tem Para a sua vida Vai se realizar Se você acredita Nesta palavra Levante a sua mão E adore José era um rapaz Diferente Por quê? Porque a situação Onde ele se encontrava Não moldava o seu caráter Ele era Fiel a Deus Independente da situação Que ele se encontrava José era fiel A Deus Como filho Amado Do seu pai Ele continuou Sendo fiel Dentro da cova Escura Nos seus irmãos Colocaram ele Ele continuou Sendo fiel A Deus Como Aleluia Como escravo No Egito Ele continuou Sendo fiel A Deus Sendo prisioneiro No Egito E ele continuou Fiel Sendo governador Daquela terra A vida de José Parece que ele É uma escada Que vai descendo E só vai descer Ele era filho Príncipe Agora ele estava Numa cova escura Da cova ele vai ser Prisioneiro Ele vai ser Escravo De escravo Ele vai ser prisioneiro Parece que a vida dele Só está indo De cima pra baixo Está despencando Mas Deus é aquele Que tem o poder De fazer em um dia Aquilo que não aconteceu Durante 13 anos Eu acredito Que chegou a hora De Deus se levantar Na vida de alguém Aqui nesta noite Eu acredito Que hoje É o dia Que Deus está pegando Essa página E está virando Essa sua vida Que só fazia Descer Os seus projetos Iam de mal Mas Deus está virando A paz Na sua vida Hoje Deus tem sonhado Para você Ele tem sonhado Projetos Na sua vida Deus Ele tem projetos E arquitetado Projetos Para você E ele já falou isso Já falou aqui hoje Ele não muda Ele já falou aqui hoje Sonhe Persiste nos seus sonhos Aleluia Porque o sonho Que Deus tem Para a sua vida É bem maior E bem melhor Do que tudo Que você possa imaginar Se você acredita nisso Fica de pé Em nome de Jesus E vem até aqui Só quem Tem promessas Só quem Tem sonhos Mas não é um sonho comum Não é um sonho Qualquer É um sonho Que Deus Colocou no seu coração É um sonho Que Deus tem sonhado Para a sua vida E quando eu falo de sonho Eu falo de projeto Eu falo de plano Eu quero convidar você Até vir Vim até aqui a frente Agora Em nome de Jesus Nós queremos orar Por você Nesta noite Eu quero orar Para que Deus Te dê estrutura Para que você Esteja pronto Para aquilo Que Ele tem Para você Aleluia Eu quero orar Para Deus te Porque aquilo Que Ele projetou E você sabe Que eu estou falando É muito Grande É extraordinário A ponto de você Não estar acreditando Que isso vai acontecer José Pastor Silva Não lembrava mais Daquilo que Deus Tinha falado a ele Há 13 anos atrás Através de um sonho Mas quando Aconteceu Aí Ele lembrou Eu lembro Quando os irmãos Vieram diante dele Se curvar Aí Ele lembrou Daquilo que Deus Tinha projetado Para ele Daquilo que Deus Tinha falado a ele Há 13 anos atrás Você não lembrava Mais Agora Deus Está trazendo A memória Porque O copeiro Vai lembrar Mas só quando Deus quiser Que ele lembre Aleluia Está me entendendo Quem está entendendo Da glória a Deus O copeiro Ele vai lembrar Mas só na hora Que Deus quiser Que ele lembre Ou você pensa Que quem esqueceu Foi o copeiro Não Foi Deus Que fez ele esquecer Porque José Ainda não estava pronto Para aquilo Que Deus Tinha para Mas chegou A hora De ele lembrar Aleluia Deus tem preparado Pessoas aqui Nesta noite Tem pessoas aqui Que estavam Passando Pela Provação E Deus Está dizendo Você já foi Aprovado Agora A partir de agora Aquele projeto Que eu tinha Para a sua vida Falado há muito tempo Vai começar A se desenvolver Na sua vida Aleluia Se você acredita Adore a ele Porque ele merece Aleluia Pastor Israel Vai orar Eu convido As missionárias Saia do seu lugar E venha aqui Colocar as mãos Sobre as mulheres Por favor Missionárias Saia do seu lugar E venham aqui A frente Irmã Rosa Venha aqui ajudar Irmã Rosa Exerça a unção De Deus Que está na tua vida As missionárias Venham aqui A frente As irmãs acomodadoras Porque logo Após essa oração Nós já vamos Encerrar E vamos fazer o corredor Pode orar Pastor Israel Aleluia Nosso Deus e Pai Nós estamos aqui Senhor diante Da tua palavra Meu Deus Palavra que foi Ministrada Nesta noite Aqui estão Pessoas Que tem propósito Aqui estão Pessoas Que por causa Que o tempo Passou Já esqueceram Os teus propósitos No seu coração Mas nesta noite O Senhor veio Falar conosco De uma forma Bem de perto Que o Senhor Não esquece De nenhum Dos seus planos Na nossa vida Que o Senhor Não esquece De nenhum Propósito Na nossa vida O tempo passa Os dias passam Os anos passam Mas a palavra Que Deus falou Ela não passa A palavra que Deus Falou Se cumpre No teu coração Não existe Não existe potestade Não existe príncipes Não existe demônio Força debaixo da terra Não existe força No sangue de Jesus Cristo Atá de pé Oh bendito Oh bendito seja Somente em nome Deus abenço Deus abençoa Deus abençoa Tua família Deus abençoa O teu lar Deus abençoa O teu trabalho O trabalho das tuas mãos Deus te abre as portas Vai em paz Com a benção Que Deus te deu Vai em paz Com a benção Que Deus tem Para tua vida No nome precioso No nome precioso de Jesus Nós te abençoamos Nós abençoamos A tua casa Nesta noite Senhor Toca as tuas mãos Sobre aquele Que está enfermo Sobre aquele Que está doente Está passando Por esse corredor Está precisando De um milagre No seu corpo físico Tu ainda és Um médico De tua pessoa Tu ainda faz O que diz A tua palavra Tu não mudas Senhor Todo poder Está nas tuas mãos Nós cremos Nos teus milagres Nós cremos Nas tuas maravilhas Nós cremos Nas obras Maravilhosas Do Senhor Ó Deus Todo poderoso Estenda as tuas mãos E toca Toca Senhor No teu filho Na tua filha Para que seja Abençoado Nesta noite Ele vem Em busca De uma vitória Ele vem Em busca De um milagre E tu tens Um milagre Reservado Para cada um Senhor Tu tens um milagre Para esta pessoa Que é tua graça E que a tua unção Seja derramada Sobre as mãos Desses obreiros Dessas irmãs Senhor Missionárias Acomodadoras Que estão impondo As mãos Sobre os doentes Somos mais que milhões Somos mais que milhões Estamos em todos os cantos No mundo Fazendo missões Somos mais que milhões Somos mais que milhões Tantas vezes Se separarão Impedir esse projeto Mas é de Deus o decreto E de por todo mundo Proclamar as ideões Somos mais que milhões Somos mais que milhões Estamos em todos os cantos do mundo Fazendo missões Somos mais que milhões Somos mais que milhões Somos mais que milhões De heróis missionários Na última hora Conquistando as nações Somos mais que milhões Somos mais que milhões